Ainda que eu não saiba rezar, nas nossas mãos conversam. As nossas mãos conversam, ainda que eu não saiba rezar, nas nossas mãos conversam. Ainda que eu não saiba rezar, nas nossas mãos conversam. Ainda que eu não saiba rezar, nas nossas mãos conversam. Ainda que eu não saiba rezar, nas nossas mãos conversam. Ainda que eu não saiba rezar, nas nossas mãos conversam. Ainda que eu não saiba rezar, nas nossas mãos conversam.